Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Laura Vidal. Nós estamos nessa série super especial que é o desenvolvimento estratégico de líderes. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta incrível e baratíssima, não é bom? Então vem comigo depois da vinheta que eu te conto o que é essa abordagem. Que ferramenta é essa que pode fazer diferença na sua carreira, na carreira da liderança da sua empresa e que é barata? Como assim? Todo mundo quer, não é? Então o que a gente vai falar aqui hoje é do nosso amigo, conhecido e pouco praticado Feedback. É isso mesmo, gente. O Feedback é como ferramenta de desenvolvimento. Então o que a gente consegue? O Feedback a gente pode dizer que é o poder de se ver como os outros te veem. Mas se a gente for olhar em 90% para não dizer mais das empresas que pelo menos eu circulo por aí dos nossos clientes, prospects e os eventos que a gente vai, a maioria delas realmente não tem uma prática consistente de Feedback. E se a gente já sabe que Feedback é importante, que Feedback amplia o nosso nível de autoconsciência, que nos ajuda a fazer correção de rotas e a gente não adota isso, deve ter um motivo, né? Porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer se desenvolver. Então o que a gente pode assumir, né? Ou chegar à conclusão de por que as pessoas não fazem, não pedem Feedback para outros. A primeira coisa, e a gente está falando aqui de desenvolvimento de líderes, então eu vou puxar a nossa discussão aqui para este público, é que muitas vezes dói ouvir da nossa equipe assim, ah, o seu comportamento não está adequado, não está bom o suficiente, ah, a gente não tem clareza de direcionamento, ou assim, poxa, você não está conseguindo inspirar a gente, né? Não está funcionando. E se a gente for olhar, muitos líderes, né? Às vezes se empenham, colocam horas e horas ali, e dedicam, e ficam atentos a fazer algo diferente, a ter um comportamento diferente, e às vezes ouvem, né? Feedbacks como esse. Então um dos grandes motivos que faz com que as pessoas não queiram pedir Feedback é justamente que ela não quer ouvir. Às vezes está se empenhando, está se esforçando, está tentando, e às vezes dói mesmo ouvir, né? Aquilo que a gente ainda não conseguiu chegar lá. Então muitas vezes as pessoas não pedem porque elas sabem que ainda não está bom e não querem ouvir isso de outras pessoas. Mas a gente tem inúmeras pesquisas que mostram, ironicamente, né? Que aqueles líderes que pedem Feedback são muito mais bem avaliados pela equipe do que os que não pedem. Então os principais pontos que geram essa admiração são que eles são vistos como pessoas mais abertas e mais cuidadosas. Então ao contrário, né? É contra-intuitivo, ao contrário do que a gente pensa, de que pedir Feedback pode ser uma questão ruim de vulnerabilidade, nosso famoso dilema da vulnerabilidade, isso na verdade nos fortalece perante a visão do time. Esses tempos atrás eu estava num cliente e um líder, né? Uma pessoa perguntou assim, poxa, como que eu faço para estimular, estou só fazendo um parênteses aqui que me ocorreu esse insight, como que eu faço para estimular essa questão da vulnerabilidade de um lugar psicologicamente saudável, né? Um seguro para a gente poder trabalhar. E aí eu falei começando por você, né? Então essa prática de Feedback, de pedir Feedback, não de dar, né? De pedir o Feedback, dá também, claro. Mas pedir Feedback para o seu desenvolvimento é o que vai te colocar nessa posição de liderar a questão da vulnerabilidade pelo exemplo. E também, né, muita gente, acho que o segundo grande motivo que as pessoas acabam não pedindo Feedback é que muita gente que já está em posições de liderança, às vezes posições altas de liderança, né? Diretoria, um C-level, nunca presenciou na carreira deles os seus próprios gestores ou gestoras pedindo Feedback. Então existe aí um gap de referência, de role model, porque, né, até um tempo atrás, o papel do líder, da liderança, era vestir aquela armadura e não deixar transparecer nenhuma fraqueza, né? Era tal de ser visto de uma forma muito vulnerável, não era uma coisa bem vista. Tudo que era no campo mais sutil ou soft estava meio riscado fora da cartilha de liderança das organizações. Mas o que eu trouxe aqui, então, para o nosso vídeo? Porque se a gente já sabe que Feedback é importante, a gente está falando, né, que pedir Feedback é uma das formas de se desenvolver como líder, Então, eu trouxe aqui um roteiro, um checklist, para que, até que isso vire hábito, né, que vire uma coisa recorrente e vire mais natural, né, que a liderança da sua empresa passe a pedir esse Feedback de uma forma natural, já no dia a dia, tem aqui um checklist que essa liderança pode usar para estruturar a prática. Ele é composto por quatro grandes questões que também não vão ser novidade no sentido, né, do conteúdo, mas organizar e estruturar isso pode ajudar essas pessoas a saírem do zero, a começarem suas práticas de pedir Feedback. O primeiro ponto desse checklist é sobre o que você quer pedir Feedback. Então, é muito importante que você entenda qual é o seu foco de desenvolvimento, quais comportamentos, né, ou qual comportamento prioritário você está trabalhando no seu plano de desenvolvimento individual, no seu processo de aceleração da sua carreira como líder, né, ou no polimento da sua carreira, do exercício da sua liderança, qual é o comportamento que você está com o maior foco. Então, é importante que você possa pedir Feedbacks específicos sobre esse comportamento, mas nunca deixe de estar aberto a ouvir outras coisas que possam vir, porque, às vezes, você tem lá um comportamento que você está com foco, você está se empenhando, né, colocando esforços para desenvolvê-lo, você começa pedindo Feedback sobre este ponto específico, mas pode ser que as pessoas da sua equipe, ou quem estiver te dando Feedback, tragam outros pontos. Então, se abra para ouvir, que pode ser alguma coisa que está fora do seu radar, que está passando um batido e pode ser relevante para a sua carreira. O segundo ponto é como pedir o Feedback. E aí, eu trouxe, basicamente, duas formas, né, dois formatos, dois canais aqui para pedir Feedback. O primeiro deles é o Feedback direto. Então, você perguntar para pessoas, como eu estou indo, trazer uma questão de, olha, eu adoraria saber sua visão sobre como as coisas estão indo aqui na área. O que você acha, o que você está vendo, né, aqui que pontos fortes, pontos que a gente pode melhorar. E uma terceira pergunta possível é, que input você pode me dar para melhorar as coisas por aqui? Então, a gente também pedir para a pessoa sugestões, porque, às vezes, ao sugerir, né, falar o que você faria ou que input você pode me dar, a pessoa fique mais à vontade porque ela não está fazendo uma crítica a você, ela está trazendo outros insights. Então, isso é bem legal. E a segunda forma que eu trouxe aqui do como pedir Feedback é via pesquisa. Então, pesquisa de liderança, avaliações 360, enfim, diferentes formas. E aí, o que você vai fazer? O processo é um pouquinho diferente e tem dois pontos de atenção. O primeiro é você se atentar aos padrões que vão aparecer nesse Feedback. Porque como, geralmente, essas pesquisas, né, trazem pessoas diferentes, equipes, pares, um assessment externo e tudo mais, que tipo de padrão você vê? O que vem com recorrência? Esse daí deveria ser objeto da sua atenção, né, tanto de pontos fortes quanto de pontos de desenvolvimento. estando ou não no seu radar previamente, você deveria olhar para eles. Mas também é importante, nesse tipo de Feedback, a gente não elucubrar muito. Nossa, o que será que essas pessoas quiseram dizer aqui? Será que isso? Será que aquilo? Então, aquilo que não está claro, que após você ler, receber o material, tirar um tempo de reflexão, pensar você nas evidências, se tem situações que você se vê fazendo aquilo, da forma inicial como você compreendeu, se você não está entendendo de fato, não fique elucubrando e deixando aquilo maior ainda. Então, na dúvida, pergunte, né? Pergunte para grupos dos avaliadores, sejam pares, seja, olha, tinha alguns pontos no meu Feedback que eu não entendi, eu queria entender sua percepção sobre a forma como eu me comunico, independente se foi a pessoa que colocou ou não. Na dúvida, não ficou claro, acesse algumas pessoas e pergunte o que elas acham de pontos específicos. O terceiro ponto desse checklist é quando pedir o Feedback. Então, tem dois momentos aqui que eu acho que são muito importantes. O primeiro, próximo a eventos em que você esteja expondo aquele comportamento que você quer desenvolver ou que é foco do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, se você está aqui no exemplo que eu tinha comentado antes, ah, estou trabalhando a questão da minha comunicação, da minha argumentação, da minha influência, alguma coisa assim, você pode, depois de um evento, fiz uma palestra, fiz um discurso em algum lugar, pedir feedback para algumas pessoas depois, particularmente ali, olha, me conta o que você achou da minha fala. Ou, depois de uma conversa difícil. Então, teve uma conversa difícil com o par, com a pessoa do time, com a sua liderança direta, não precisa ser necessariamente na hora, mas depois de um tempo, queria um feedback seu sobre como foi minha abordagem naquele dia, o que você achou, teve clareza, você achou que estava com o nível de empatia suficiente, necessário para aquela situação. Então, depois de eventos específicos que você se expôs ao comportamento que você está desenvolvendo. E, claro, no segundo momento aqui, de quando pedir o feedback, que ele faça parte da sua rotina. Então, desde reuniões de staff, reuniões de equipe, em que você pode pedir um feedback coletivo também. Pessoal, isso aqui está funcionando, a forma como a gente está conduzindo. Pessoal, o direcionamento que eu dei está claro, vocês querem me dar algum feedback e tal? Então, eu pedi ali em reuniões ou em one-on-ones, ou não, e em one-on-ones. Então, naquelas reuniões individuais com diferentes pessoas também, você pode pedir o feedback. E, por último, nesse checklist, que é para quem pedir? Quem são as pessoas que você deve pedir feedback? Então, a gente tem que ir muito além do óbvio, que é pedir feedback para a sua gestão direta, isso sim é importante, sim a gente tem que pedir, aferir um pouco temperatura, como está o desempenho, como a pessoa está vendo seu desenvolvimento na carreira e tudo mais, então, super importante. Mas, vários outros atores que a gente chama, daquela cena corporativa. Então, você pode pedir para as pessoas, para os membros da sua equipe, para os seus pares, é super importante o feedback de pares, e também para os seus clientes, para fornecedores, pessoas que você se relaciona ali, no seu dia a dia, e que podem agregar nesse seu processo de desenvolvimento. Então, a gente falou aqui dos cinco pontos, sobre o que você vai pedir nesse feedback, qual vai ser o tema central da sua pergunta, como você vai pedir, quando você vai pedir, e para quem você vai pedir. Tenho certeza que, se num primeiro momento, a liderança da sua empresa for estimulada a solicitar feedback olhando para esse checklist, a gente vai ter um resultado super interessante de práticas de feedback. E a ideia é que, com o tempo, isso acontecendo aqui nessas oportunidades que a gente mapeou, isso vire cultura, isso vire rotina dentro da sua empresa. E aí, me conta, como que é a cultura de feedback no seu ambiente de trabalho? E você, é uma pessoa que pede feedback, que olhando aqui esse checklist, você fala, poxa, eu estou bem, eu consigo aproveitar essas oportunidades, eu tenho clareza de qual é o meu foco de desenvolvimento, sou assertivo nas minhas perguntas sobre feedback, pergunto para um grupo diferente de pessoas, então faça a sua auto-reflexão também, e deixe aqui, comentários, práticas de cultura de feedback que você fomenta na sua empresa. Aproveite para se inscrever agora no canal, também acionar aqui o sininho para ser avisado ou avisada dos próximos vídeos, e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí